Até poderia ser uma semana a pouco, até eu poderia concordar com você, mas sabe porque eu não concordo? Porra, cara, porque tirando o Alexandre Matos, porra, tá lá, não teve grandes mudanças, assim, que eu quero dizer, em relação ao ano retrasado para o ano passado, entendeu? Que era tudo novo, era tudo uma novidade, vamos esperar um pouquinho. Pô, agora não, cara, o Vasco fez um campeonato de bosta, entendeu? Já se sabe o valor que o Vasco vai poder contar de investimento, né, para o ano de 2024. Então, cara, eu acho que já está tudo azeitado, é chegar e começar a contratar, pô, entendeu? E começar a contratar. Tem os nomes aí de meio campo que, cara, duvido que alguém já não tenha falado, alguém já não tenha conversado, que o Ramon Dias já não tenha dado o aval dele ou outra coisa parecida. Pô, aí não vem ninguém, aí o primeiro que vem, vem com nome de cu, é foda, né, meu irmão? Eu não tenho paciência mais, não. Sabe por quê, cara? Não tenho mais paciência, cara, com o Vasco, não tenho mais paciência. O Fernando botou aqui, ó, Luiz Fernando, se o nome começa com cu, ele não é uma merda, ele faz merda, né? Pois é, aí, ó, aí, ó, foi perfeito, é o Marcelo Souza. Perfeito, irmão. É, cara, e agora saiu, irmão, a... vou até ver se eu coloco aqui pra ler, que acho que pode ter a ver aqui um pouco com esse negócio de expectativa. Aí, ó, o Santoro, o Santoro botou aí que o Escudeiro foi 17, 2017, é isso? É, saiu a matéria aqui agora, 8h27, aqui no NetVasco, que tem a ver com saída de jogador também. Vasco já comunicou aos representantes do Alex Teixeira que não tem interesse em renovar com o jogador. Mais uma contratação boa, mais um reforço, aliás, mais um reforço. Então, ou seja, Alex Teixeira, Sebastião e Robson Bambu, então, de saída, vai em linha total com os que a gente falou lá pra sair, né, irmão? Na lista que a gente fez lá na semana passada de fixar, os três encabeçavam a lista, o Robson Bambu, o Alex Teixeira e o Sebastião, e oficialmente, hoje, mais dois deles, então, né, Robson já era e esse depois. O Vene Casagrande, cara, meia hora atrás, 40 minutos atrás, cara, soltou uma matéria que eu acho que é legal a gente ler, porque ela gera um debate legal, eu vou dar a minha opinião, irmão, e aí eu acho que vale a pena tu dar a tua, e aí a gente vai lendo aqui a opinião da rapaziada. Ele coloca aqui, a diretoria do Vasco, que é 777, não pretendem contratações de impacto nesta janela. A ideia é fazer uma reformulação no elenco com responsabilidade financeira, pensando em um projeto de sucesso e títulos a longo prazo. O torcedor que espera um elenco na próxima temporada recheada de contratações de peso é melhor diminuir as expectativas. Júnior Alonso, por exemplo, um nome que muitos vascaínos queriam para 2024, foi considerado caro e sem perfil traçado. Eu tô lendo isso daqui, irmão, porque eu, cara, respeito muito o Vene Casagrande, mas isso pra mim, cara, é uma conta que não fecha. Por quê, cara? Você tem aí uma cadeia de acontecimentos recentes que vão muito contra isso, né? Então, que passa pela manutenção do Ramon Dias, por exemplo. Eu tenho certeza que o Ramon Dias se posicionou querendo um time competitivo pro ano que vem. Passa pela contratação do Alexandre Matos, que não viria se o Vasco não se comprometesse de ter um time competitivo pro ano que vem. Então, eu discordo muito do Vene, né? Acredito que ele deva ter lá as fontes dele, mas eu acho que acaba passando muito mais por disse-me-disse do que por alguma coisa mais concreta. Não faz nenhum sentido Alexandre Matos ter trocado Atlético Paranaense pelo Vasco se o Vasco não fosse montar um time competitivo pro ano que vem, sacou, irmão? Concordo plenamente, concordo plenamente. Até porque o Ramon Dias, falando primeiro do Ramon, que foi o que você citou, ele sabe o que ele sofreu, né? Ele junto com a comissão técnica e o próprio elenco. Eles sabem o que eles sofreram, mas aí eu tô falando em nome do líder, né? Que é o treinador. E ele não quer sofrer de novo igual. Isso é um ponto. E o segundo ponto, que é o que você fala do Alexandre Matos, aí tem mais força ainda. Mais força. Se o Ramon Dias já teria força pra exigir um time melhor, imagina o Alexandre Matos que vem aí de trabalhos vencedores, não só no Atlético Paranaense, mas também no Palmeiras, também numa passagem boa pelo Cruzeiro. Então, quer dizer, esse cara não ia vir pra trocar moedinha, meu irmão. Não ia mesmo. Não vai. Não vai. Concordo com você. O raciocínio é totalmente óbvio e inteligente. É. O Santoro colocando aqui, né? Sempre o mesmo pensamento de merda, ou seja, só refugio. É, Santoro. Cara, é foda. Porque também tem o seguinte, né, cara? Acho que o primeiro de tudo passa por essa questão do Alexandre Matos. Já tem gente chamando de tartamatos. Porra, vagabundo é foda, meu irmão. Vagabundo é tolerância zero. Então, tolerância zero não, Marques. A torcida do Vagabundo está tolerando há 20 anos. Aí, o próximo que chega, foda-se que ele chegou agora. Mas ele está entrando em uns 20 anos. Quer um delivery de qualidade e no conforto da sua casa? Liga pra gente. 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.